E aí pessoal, tudo bem com vocês? E hoje estamos aqui para continuar a nossa série de Stardew Valley. Pois bem galera, vamos à nossa rotina padrão de ver a presença do tempo. O dia vai ser nublado e com rajadas de vento durante todo o dia, ok. Vamos ver nossa sorte aqui também, blá 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 blá. Os espíritos estão muito apoicidos hoje, eles farão o possível para dificultar a sua vida, ok galera. Enfim galera, vamos continuar aqui nossa saga aqui em Stardew Valley, em Pelicantal. E pra isso vamos cuidar da nossa fazenda, enfim galera, deixa eu dar uma olhada aqui. Se eu não me engano eu posso vender mais um queijo aqui. Aliás, deixa eu deixar esse queijo aqui no final do dia a gente vende, tá. Vamos ver se tem aqui mel, tem mel? Não. Enfim galera, eu perguntei para vocês se já tinha como a gente casar com essa reforma da casa e vocês disseram que sim. Eu não lembro se eu já comprei o pigente, eu acho que não, eu acho que eu não comprei o pigente, vou ser sincero com vocês. Então como hoje é dia de chuva eu vou lá comprar ele, tá bom. Então basicamente é isso que nós vamos fazer e nos preparar para o casamento com a dona Abigail, tá bom. Ok, cuidei das galinhas aqui, ok. Vamos coletar aqui o nosso leite das nossas vaquinhas. Muito obrigado a todo mundo aí que está chegando no canal, se você gosta de Stardew Valley deixa o like aí, tá bom. Comenta aí sugestões e dicas, tá. Lembrando que eu sempre alterno entre Stardew Valley e Minecraft porque esses jogos são bem parecidos, né. É um jogo de rotina que você tem que cuidar das coisas, tem que craftar. Minecraft também é assim, a nossa série também está sendo assim. Então são jogos que combinam, tá bom. Enfim, acho que eu já coletei tudo, agora a gente só tem que colocar para poder fabricar os nossos itens, tá. Enfim, está dando umas lagadas, velho. Caramba, velho, que loucura. O problema é que no último episódio eu tive um bug no meu Audacity, cara. Ele, o Audacity para quem não sabe, é o programinha que eu uso para gravar o áudio. Ele meio que desincronizou o áudio. Então tem que tomar cuidado com isso, tá. Enfim, ó, temos aqui leite, ovos. Então vamos colocar aqui para ele fazer as paradinhas e no final do dia nós vendemos, tá. Ok, eu acho que é isso. Tem a ver, isso aqui não dá para a gente fazer nada, isso aqui também não, isso aqui também não. Isso aqui são missões que a gente não pode fazer muita coisa, tá bom. Enfim, deixa eu ver aqui. Bom, a Robin gosta de água marinha. Acho que essas coisinhas como estão em escuro, mais detalhado. Acho que a gente tem itens para dar de presente para ela. Mesmo que ela não goste tanto assim, mas ela ainda gosta desses presentes. A gente pode dar esses presentes para ela, tá. Enfim, vamos ver se eu já consigo aqui essa paradinha. Eu não lembro quanto tempo falta, mas eu acho que ainda não. Nossa, falta 185 horas. Enfim, vamos coletar esse item aqui, ok. Muito bem, então vamos lá na praia para a gente poder coletar. Coletar não, comprar o pingente. Eu acho que eu não comprei, galera. Se eu comprei, eu vou comprar de novo, tô nem aí. Pingente da sereia. Derp, eu já tinha comprado essa muita boa. E eu já tinha visto esse pingente no último episódio. Desculpa, galera. Ok, então eu dei uma cortada aqui no vídeo. Então eu acabei indo lá na praia tentar comprar. Coletei alguns itens e eu descobri que eu já tinha ele, tá. Então basicamente foi isso que aconteceu. Então eu cortei toda essa parte, tá bom. Ok, vamos continuar. Opa, você viu ali que piscou ali? Que nossos itens já começaram a nascer. Uma coisa que aconteceu é que eu acabei entregando um presente para a Penny. Tá, cadê a Penny, 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 Penny. Eu entreguei um item que eu coletei aqui no cantinho. Tá, por quê? Porque eu mexe na lata do lixo perto dela. E se você mexe na lata do lixo com o NPC perto, ele acha meio ruim. Então eu entreguei o presente só para não desfazer a amizade, tá bom. Então enfim, vamos entregar o presente para a dona Abigail. E que agora teremos um Super Nintendo na nossa casa. Não sei, acho que demora três dias para eles se casarem, tá. Ok. Precisamos de 25 minérios. Está aí a missão, embora eu não sei se eu vou completar ela. Mas vamos entregar aqui o pingente. Eu só não sei se ela está no quarto. Eu acho que sim. Não, ela está aqui. E aí, Abigail? Tudo tranquilo? Se quiser fazer amizade com meu pai, a melhor forma é dar lula frita. É o favorito dele. Muito obrigado pela dica. Então toma de presente. Ok. Esclamação. Eu aceito. Obviamente ela ia aceitar, né. O jogo eu acho que não ia ser troll. Não ia ser troll o suficiente, tá ligado? Vou acertar tudo. Vamos combinar essa animona em três dias, tá. Ok, então agora o nosso personagem irá se casar. Olha só que coisa maravilhosa. Eu, casado, nunca achei que isso iria acontecer. Pois é, mulher. Vamos nos divertir muito juntos. Carinha aquela. Kappa Pride. Enfim, isso aqui conta como um presente? Não. Não conta como um presente. Faz tempo que eu não entrego presentes para ela. Era bom entregar, embora eu acho que não tenha necessidade, né. Talvez de entregar presentes. Mas mesmo assim eu vou entregar. Só para evitar que os corações não caiam. Eu vou comprar aqui. Cadê? 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 Dois. É verdade. O buquê não conta como um presente. É verdade. O buquê não conta como um presente. Eu já contei isso para vocês. Mas se você quiser pegar os dez corações rápido. É só você comprar não sei quantos buquês você quiser. Por exemplo, o buquê não conta como um presente. Eu já expliquei isso no vídeo. E ele ganha corações, tá. Então, por exemplo, você conseguiu oito corações com a pessoa que você deseja casar. Se eu não sei quantos buquês você compra, você já consegue os dez corações, tipo, na mesma hora. É instantâneo. Porque ele não conta como um presente na semana. É bem roubado, tá. Ele é bem, bem roubado. Então, ele é muito, muito bom. Porque se for ver, se a gente não tivesse feito esse negócio do buquê, a gente não teria os dez corações ainda. Tá. Nós teríamos, sei lá, nove no máximo. Mas como a gente conseguiu fazer o bug... Bug. Não é bug porque... Porque não é. Porque se fosse bug, eles já teriam corrigido. Mas a gente fez o esquema do buquê e a gente consegue os dez corações instantaneamente. Enfim, faça aí no seu save que dá certo. Tá bom? Ok. Então, vamos colocar aqui a água. Vamos ver. Já vamos vender essas paradas aqui. Ok. Caras, eu preciso muito organizar os nossos itens, tá. Enfim, deixa eu ver se tem cogumelos aqui na nossa parte de cogumelos, obviamente. Ok. Opa. Eu podia começar a ver uns cogumelos meio diferentes, né, galera? Tem uns cogumelos que eu preciso para entregar lá no centro comunitário. Enfim, eu preciso muito que o inverno chegue logo. Aliás, não que eu precise. Eu não quero que o inverno chegue, na realidade. Mas eu preciso que ele chegue para completar algumas coisas do centro comunitário. Tá. Enfim, vamos vender aqui o queijo. Deixa eu ver se isso aqui eu tenho aqui. Eu estou guardando aqui. Então, deixa eu pegar para mim que pode ser comida para a gente, tá. Ok. Comentem aí, galera, se... Não sei no centro comunitário. No inverno a gente não consegue plantar nada. E se a gente perde os nossos irrigadores automáticos, tá. Eu não sei se no inverno ele meio que destrói. Se for destruir, eu tenho que guardar eles. Porque eles são itens que são valiosos, né, galera? Eu não posso simplesmente destruir eles. Comenta aí se a gente perde os irrigadores no inverno. Ou posso deixar lá que não tem problema. Eu sei que no inverno a gente não pode plantar. A gente vai viver basicamente só de animais. A gente tem bastante animais, então... Não bastante, né, gente? Consegue um dinheirinho. Acho que a gente tem pelo menos umas mil coins. Uns mil dinheirinhos a gente consegue todo dia. Então, acho que dá para a gente passar bem o inverno, tá. Outra coisa que eu preciso fazer é começar a acumular comida para os nossos animais. Porque no inverno, como eu disse, a gente não tem como coletar essas folhinhas aqui, tá vendo? Então, eu vou lá para casa. Eu vou lá para casa para a gente poder coletar um pouco de comida para os animais. Todo dia eu pego um pouquinho de madeira. Porque como a gente deu upgrade na casa, ficou bem complicado de... De a gente ter madeira. A gente gastou basicamente tudo, tá. Então, vamos destruir aqui. Ok. Destrói aqui. Destrói aqui. Porque assim a gente consegue um pouco de... De comida, né? Era para a gente estar conseguindo comida, né? Está conseguindo comida? Eu não sei. Deixa eu ver quantas comidas a gente tem. A gente vem aqui no nosso silo. Vamos ver o que a gente tem de comida. 240. Está cheio. Então, tranquilo. Outra coisa que a gente pode fazer para ter bastante coisa é fazer o seguinte, ó. Tem um esquema, se eu não me engano, que vocês me falaram uma vez. Eu posso simplesmente vir aqui, deixa eu cortar o 5. Posso pegar. Como que faz para pegar? Não pega mais, galera? Não pega mais? Não lembra. Ah, enfim. Se eu estou fazendo cagada, peço perdão. Que eu esvaziaria esse silo, tá ligado? Eu esvaziaria ele. Guardaria num baú. Assim eu conseguiria encher esse silo e ter mais comida no baú. Tem um jeito desse de fazer, tá? Mas, enfim. Estamos com bastante comida, então acredito que o inverno vai passar bem, tá? Eu posso pegar, fazer o cálculo de quantas coisas a gente vai precisar de comida a gente vai precisar para passar o inverno. Mas eu não vou fazer isso, não. Ah, eu acho que eu destruí minha plantaçãozinha de árvore. Enfim, vou plantar aqui mais árvore. Deixa eu plantar aqui. Porque se a gente precisar de madeira, a gente tem, tá? Enfim, então eu poderia fazer esse cálculo, mas eu não estou muito afim, não, tá? Enfim, vamos na sorte e torcer para que dê bom, tá? Tem mais madeira por aqui? Tem mais árvore. Ah, tem árvore aqui embaixo. Eu vou coletar elas. Nossa, tem muita árvore. Porque eu estou precisando de bastante madeira, tá? E é bom gastar sempre bastante a nossa energia. Porque assim, né? A gente aproveita bem o nosso dia. Então vamos coletar aqui as madeirinhas maravilhosas. Agora nosso personagem está noivo. Que maravilha. E daqui três dias ele irá se casar. Então daqui três episódios nosso personagem estará se casando. E vai ser um episódio legal, galera. É bom que a gente vai ter a Brigail para ajudar a gente. Se eu não me engano, os personagens nos ajudam na fazenda. Então é muito, muito bom. E o melhor de tudo, nós teremos um Super Nintendo. O que vai ser muito, muito legal, tá? Enfim. Ah, não dá para a gente passar. Ah, não dá para passar por aqui por baixo. Ok, quebra paradinha aqui. Destrói aqui com a grama. E vamos coletar essa madeira aqui também, tá? Muito bem, galera. Já foram setenta e poucos episódios. Eu nem lembro qual que é o número certo. Ah, não. Ficou bugado. Já foram setenta e poucos episódios dessa série, galera. A gente já passou a série de Life is Strange. Um outro projeto que eu tenho, galera. Comenta aí se vocês querem que eu refaça a série de Life is Strange, tá? Está prestes a sair o Life is Strange 2? Comenta aí se você quer que eu faça um remake, tá? Da nossa série. Por quê? Porque quando eu gravei, meu PC era horroroso. E era muito bugado, tá? E hoje meu PC roda aquele jogo tranquilamente. Então se vocês quiserem que eu jogue em Life is Strange de novo, aí eu posso jogar todas as versões possíveis. Tem o Before of the Storm. Acho que é antes. Before, acho que é antes, né? Antes da tempestade, que é com a Chloe. Se vocês quiserem que eu jogue novamente, comenta aí que eu faço novamente a série. Embora eu já tenha jogado em Livestream um pouco, eu posso fazer novamente uma série de Life is Strange, tá? Eu não sei quando que vai lançar o segundo... A continuação do 1. O Life is Strange 2. Mas comenta aí quanto isso vai demorar muito. Se bem que é por episódios, então meio que se a gente demorar ou não demorar muito pra acabar o episódio 1, droga, o primeiro jogo, o episódio 2 meio que vai estar lançando ainda os episódios. Então não tem problema, tá? Então comenta aí se vocês querem que eu faça novamente Life is Strange. É um jogão, galera. Eu vou conselho vocês a procurarem, pesquisarem sobre ele, que é muito, muito bom. Enfim, coletamos algumas madeiras, só que metade foi pro saco, né? Porque a gente coletou e eles simplesmente caíram na água. Isso é um problema. Eu aconselho vocês a usarem o mapa padrão, tá? É o melhor mapa. Obviamente se você quiser focar em pescaria, fica à vontade. Mas o melhor mapa é o padrão mesmo. Eu ainda prefiro ele. Daqui um dia, amanhã, provavelmente a gente vai conseguir as nossas... Como posso dizer? Nosso mel. Muito bom, galera. Isso aí já vai nos ajudar a conseguir bastante dinheiro, tá? Ok, então vamos vender as paradinhas aqui. Vamos guardar essas outras paradinhas aqui. Vou acabar guardando aqui mesmo. A gente tá guardando as paradinhas aqui. Só deixa eu replantar as nossas madeiras. Cadê? É bom que a gente consegue bastante. A gente precisa guardar muita madeira porque as nossas árvores já estão meio que acabando. Então eu preciso replantar isso aqui pro futuro e a gente poder ter bastante recurso pra coletar, tá bom? Ok, então vamos plantar tudo aqui. Porque aqui meio que acho que não corre risco de cair dentro da água, né? Eu espero. Até corre, mas dependendo do jeito que a gente... Do lado que cair, não cai. Se ele cair tudo pra direita, fica tranquilo, tá? Ok. Tranquilo, temos aqui nossa mini farm de madeira. Eu espero que dê certo, tá bom? Mas vamos terminar aqui nosso episódio, tá bom, galera? Vamos terminar nosso episódio aqui. Se vocês quiserem que eu faça um novo tutorial de como está na mod do Stardew Valley, comenta aí, tá? Que eu posso fazer novamente, tá? Vamos ver quanto a gente conseguir dinheiro. Vamos dormir aqui pra encerrar nosso episódio. Acho que umas mil coins, acho que dá pra gente conseguir, né? É, quase duas mil. Basicamente duas mil coins conseguimos. Duas mil e quinze coins. Olha só, estamos em 2018 quase. Então, que coisa, o que eu tô falando? Enfim, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Tchau.